A gente pediu pro Colin Lawson a chave pra caçar, mas ele não deu. Ele esqueceu que isso ainda é terra aborígene. Dizem que tudo aqui em cima tá tentando matar você. O clima, a terra. Você aprende a viver com isso. Isso nos faz ser o que nós somos. O que é isso, doidão? Só tenho que ver no Google como é que desce. Daniel Lawson, presidente da Federação de Pecuaristas do Território do Norte, morreu. Conhecia ele? Sim. É o meu tio. Estância Marion, a maior fazenda de gado do mundo. Nós, Lawson, estamos aqui as gerações. Eu passei as últimas duas décadas tentando manter a instância Marion GP. Ela não quer você. Ela quer a fazenda. Tem um filho albólatra inútil. Uma nora tem uma família que rouba meu gado há décadas. Uma neta sem instrução, uma neto fugitiva. E nos odeia. Esses aputas ficam sobrevoando. A sorte tá acabando. As coisas estão mudando aqui. Acho que os nossos interesses estão alinhados. O pecuarista mais poderoso do território do Norte. Você quer ter a sua casa? Tudo que você construiu, deixa eu dar pra você. O Nolan pode te ensinar como se escapa. Você ainda é a viada. Talvez tenha mais coisa na morte dele. Talvez não tenha sido um acidente. Aquela arma que ele carrega na cintura... Não é só pra exibir. É pra quem, então? Pra matar cobras. Essa terra aqui... É o que fazemos dela. Não se esqueçam... De quem é esse lugar? Dos Lawson. De quem é esse lugar? Não se esqueça... Não se esqueçam...